Olá minha rapaziada, vídeo diferente pra vocês hoje aqui estilo vlog, foi só pra trazer informações pra vocês aqui sobre a banda Kitsilusão Várias pessoas estavam aqui no meu direct, no meu whatsapp, e aí minha senhora se você demanda Kitsilusão sai ou não sai Então gente, roda a vinheta aí que eu vou mostrar pra vocês, então vamos lá, roda a vinheta Pois é minha rapaziada, desculpa aí, a qualidade do vídeo não tá das melhores, é porque eu tô em casa aqui Nem estude ainda que eu não quis montar e tal, porque naquelas né, sexta-feira de noite tava na expectativa também de sair o CD da banda Kitsilusão Mas Robert Sacramento se pronunciou sobre o lançamento do CD que seria hoje às 18 horas E deu 18 horas, ninguém viu o CD lançar, eu consegui entrar em contato com ele e ele me passou as informações O porquê do CD não ter sido lançado, mas antes de eu falar sobre o lançamento, eu gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevesse, né gente, deixasse o like e ativasse as notificações que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E me seguisse lá no meu Instagram, se você me seguisse lá no meu Instagram, você ia saber que o CD da banda Kitsilusão não seria lançado hoje Então a pessoa que me segue lá no meu Instagram já tem esse ponto aí positivo, que já sabe quando é que vai acontecer as coisas e quando é que não vai acontecer, beleza? Então rapaziada, o que acontece é que o CD praticamente tá todo pronto, todinho pronto mesmo Só faltam alguns detalhes aí pra finalizar, acredito eu que daqui pra segunda-feira aí o CD vai tá disponível em todas as plataformas digitais Youtube, sua música, vai tá aí disponível pra geral baixar, faltam alguns detalhes e os caras resolveu adiar e eu concordei assim com ele Eu concordo com eles pra poder adiar porque assim nós pode ouvir alguma coisa de qualidade, né? Nós sabemos que a rocha dele já tá em baixa e se lançar alguma coisa meio que ruim aí não vai adiantar, né? Se não já esperou quase um ano porque nós não podemos esperar dois ou três dias Então isso que eles resolveram aí eu concordo com ele, acredito eu que aqui pra segunda-feira aí eu vou tá trazendo um vídeo aqui falando sobre esse CD Porque vai sair muito top e eu vou reagir o CD, é claro né gente, porque a esperança tá demais, velho Eu tô esperando demais esse CD sair porque Robert Sacramento, o cara que canta muito, velho E assim, a banda Kid Illusion pode passar 10, 30, 40 vocalistas, sempre a banda Kid Illusion vai ser uma das melhores Porque é só a batida da banda é que já nos emociona, cara, porque a banda Kid Illusion é demais Então gente, tá resolvido pra vocês aí, alguns detalhes aí que não pode ser finalizado Então os caras resolveram aí deixar o CD aí pra outro dia Então tá tudo resolvido, eu espero aí ter que vocês me desculpem aí por ter a posta no vídeo dessa qualidade aqui Uma hora dessa também, só pra deixar vocês aí por dentro de tudo que acontece Então gente, muito obrigado, lembrando a vocês também que eu postei a história de Malu Pra vocês que não viram, vá aqui na descrição e confira porque o CD, porque o vídeo dela tá muito top CD, é, porque o vídeo dela tá muito top, então eu espero que vocês gostem Muito obrigado e até o próximo vídeo Kid Illusion